Você realmente vai passar vários níveis com este vídeo, então já deixa o like, o código é esse daqui e tem que entrar em uma partida privada E não se esqueça de colocar o código na One na loja de itens antes de entrar no mapa Mas depois de ficar parado na ilha por pelo menos 10 minutos na versão 136, vá na mesma localização que eu Já que terá que fazer a mesma construção que é um total de 5 rampas, depois 1 piso, gira 180 e constrói mais 2 rampas para se teletransportar na primeira sala secreta E nela você precisa fazer o exato mesmo percurso que eu para ativar o XP AFK que depois multiplicaremos muito mesmo com vários truques super apelões Então vá lá em cima até conseguir encontrar a orbe, aperte nela e depois presta muita atenção onde vou Já que você terá que pular em um piso invisível Mas meu bom, não se esqueça que para a maior quantidade possível de XP tem que fazer os truques assim que posto Então se inscreva com as notificações ativadas Aperta no sininho meu parceiro Volte na ilha normal como faço Mas meu bom, não estamos nem na metade dos truques Então partiu direto para o próximo E desta vez você precisa subir em cima da cabine de vestiário E pular para se teletransportar em outra sala secreta E presta muita atenção em qual das estátuas vou para fazer a construção E claro, retribua a ajuda deste vídeo Garanta colocar hoje mesmo o código NOWONE na loja de itens Que é com a ajuda de vocês que consigo continuar trazendo os melhores truques de XP Você precisa encontrar o cogumelo que fica embaixo da palavra LEGENDARY para se teletransportar em outra localização E nela primeiro você precisa subir no exato mesmo cogumelo que mostro Presta muita atenção meu parceiro Que a partir do mesmo cantinho tem que fazer uma construção De três rampas, um piso, gira 180 e constrói mais quatro rampas Mas calma, calma, ainda temos vários outros truques para fazer Mas não se esqueça de depois voltar aqui embaixo E comentar quantos níveis conseguiu passar na tua primeira rodada para ajudar a comunidade Desta vez, você tem que fazer a mesma construção que eu Atrás da mesma portinha Presta muita atenção meu parceiro E também já vai ajudando mais pessoas Manda este vídeo para algum conhecido teu que também joga Fortnite Aperta no botão de compartilhar Enfim, este mapa daqui Depois de meia hora nele vai abrir um cofre Onde você poderá pegar umas moedas para mais XP Mas também pode entrar na portinha que mostro Já que lá você tem um farm infinito também de experiência E aí